Vamos falar hoje sobre encantamento de clientes. Como encantar o seu cliente? Como fazer com que o seu cliente se torne fiel a você? Se você me acompanha aqui há algum tempinho, se você já assistiu algumas lives, provavelmente já deve ter ouvido quando eu disse que pra gente captar novos clientes custa até sete vezes mais caro do que a gente fidelizar os clientes que a gente já tem, do que a gente aumentar o ticket médio dos clientes que a gente já tem. Então hoje, no mundo empresarial, se a gente pudesse escolher uma coisa na vida, seria o quê? Clientes fiéis. Com certeza a gente escolheria clientes fiéis, porque quando você tem clientes fiéis, você consegue ter uma continuidade, você consegue ter uma prestação de serviço muito mais garantida, muito mais contínua, porque você tem uma cartela de clientes que são fiéis a você. E aí você vai me dizer, mas Amanda, é muito difícil nesse ramo hoje a gente ter clientes fiéis. Abre um pet shop a cada esquina, inovações o tempo todo, novos produtos. Como que a gente vai fazer pra fidelizar os nossos clientes? E hoje, quero trazer aqui pra vocês alguns conceitos, algumas ideias, alguns pensamentos que talvez isso nunca tenha passado pela sua cabeça. Eu quero trazer um novo olhar, eu quero trazer um novo mundo hoje pra vocês em relação à fidelização de clientes. Mais do que trazer uma diquinha de como fazer um clube de fidelidade, como trazer um clube de vantagem. Ah, você pode fazer esse modelo aqui de cartãozinho, de selinho. Não. Não é isso que eu vou conversar com vocês hoje. Hoje a gente vai além. A gente vai abrir um novo mundo. A gente vai pensar totalmente fora da caixa. Eu vou trazer pra vocês aqui alguns conceitos, algumas ideias que vocês vão pensar. Isso já aconteceu comigo e é por isso que eu sou fiel àquela empresa. Isso realmente teve conexão comigo e é por isso que eu sou, que eu tô há tanto tempo frequentando aquela empresa. E a partir do momento que você captar isso, você vai achar uma maneira de reproduzir isso pro seu cliente. Então, eu quero trazer aqui pra vocês a base. Eu quero trazer aqui pra vocês conceitos, ideias, um conteúdo que talvez, talvez vocês nunca tenham pensado dessa forma. Então, vamos lá. Agora que eu já vendi meu peixe, né? Vamos continuar pra vocês ficarem aqui até o final da live. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam que antes, há alguns anos atrás, as empresas, elas tinham o poder. O poder estava com as empresas. Então, como assim? As empresas, elas... O topo de uma relação, né? O foco era no produto. O foco era no serviço. O foco era na empresa. Então, a empresa, ela era que... Olha, eu tô aqui, se você quiser bem, se você não quiser, tá tudo bem também. O meu produto é o melhor, o meu serviço é o melhor. Então, há anos atrás, não se falava em você focar no cliente, escutar o cliente, entender quem é a sua persona ideal. Não se falava isso. O foco era o quê? Empresa. Eu tô aqui, eu existo, só eu tenho esse produto, só eu tenho esse serviço. Isso no nosso ramo, pra quem já tá mais um tempinho na área, vai lembrar que isso acontecia também. Por quê? O ramo de pet, né? O mercado pet começou a bombar, começou a crescer e a gente tinha poucas empresas qualificadas no mercado. Então, a demanda começou a aumentar muito e as empresas não foram acompanhando essa evolução. Mas quem ali entrou naquele mercado, naquele momento, pensando nisso, focando nisso, começou a se destacar. Então, não era tão difícil a gente ter um destaque, não era tão difícil a gente conseguir ter uma clientela bacana, conseguir aumentar o nosso faturamento, conseguir ter resultado rápido, porque o mercado deu um boom e as empresas que estavam ali há algum tempo, não conseguiu acompanhar, muitas não conseguiram acompanhar essa evolução. Então, quem teve essa percepção, entrou no mercado e conseguiu se destacar. Ok, isso realmente aconteceu, mas e hoje? Como que tá hoje? Eu sempre falo isso, o mercado tá cada vez mais qualificado, eles estão entendendo a vantagem de você estar no mercado pet, a potência que é o mercado pet, mas não significa que é um mercado fácil, significa que você precisa, com certeza, se dedicar pra você se destacar, você consiga fazer o seu máximo pra você conseguir se destacar. E quando você consegue entender a evolução de que o foco hoje está no cliente, e não mais na sua empresa, no sentido de, ah, eu tô no mercado, eu presto um bom serviço, eu faço o meu melhor, eu tenho um serviço que ninguém tem, eu tenho um produto que ninguém tem, então quem quiser que venha até mim, se não vai no concorrente, ponto, e acabou. Esse pensamento geral não deve ser o pensamento que vai reger a sua empresa. Por quê? Porque hoje o foco tá no cliente. Hoje o foco tá no cliente. E agora, presta atenção no seguinte, os clientes, eles querem ser leais. As pessoas, elas querem ser leais a alguém. Elas querem ser leais a algo, a uma empresa. As pessoas, o ser humano, ele busca ser leal a alguém. Só que a gente, como empresa, a gente precisa dar esse motivo. A gente tem que dar um motivo pro cliente ser leal. Por que que o cliente vai ser leal a você? Ele tá buscando isso. Ele quer ser leal. Ele quer ser fiel. Ele quer ter uma empresa que saiba tudo dele. Ele quer ter uma empresa que saiba ler os pensamentos dele. Que atenda todas as expectativas. Que supere as expectativas. Ele quer ter uma empresa que resolve todos os problemas dele. E ele não precisa pensar em outra. Ele não precisa nem cogitar a hipótese de levar no concorrente. Ele não precisa nem pensar se na outra empresa, se vai ser mais barato ou não. Isso pra ele não importa. Ele quer ter uma empresa que resolva tudo. Só que a empresa precisa dar esse motivo. Por que que ele vai ser leal? A sua empresa. Qual o motivo que você tá dando pro cliente ser leal ao seu pet shop? Você precisa dar esse motivo. Você precisa criar esse motivo. Porque o ser humano busca ser leal. O ser humano busca ser leal. Só que ele precisa de um motivo. Isso tá no inconsciente. Não é algo explícito que você vai falar isso pro seu cliente. Isso tá nas ações. Isso tá nas reações. Então quando você dá um motivo pro seu cliente ser leal a você. Pro seu cliente ser fiel a você. Ele não vai nem cogitar a hipótese de visitar outro pet shop. Nem cogitar a hipótese de visitar outro concorrente. Não, pra ele não existe. Ele não quer saber. Não importa preço. Não importa ser lá mais barato. Ele não vai trocar a sua empresa por nada. E talvez ele nem saiba o porquê que ela é tão leal a você. Talvez ele não consiga pensar, tangibilizar porquê que ele é leal a você. Ele apenas sente. Sabe por que isso? Porque as pessoas, elas se conectam pelas emoções. Então, legal você conhecer o seu cliente. Legal você superar as expectativas do seu cliente. Você satisfazer o seu cliente. Mas, quais são as emoções que estão por trás das expectativas do seu cliente? Quais são as emoções? Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa compra uma furadeira, ela não tá buscando a furadeira. Ela tá buscando o furo na parede. E se a gente for mais além, ela não tá nem buscando a furadeira e nem o furo na parede. Ela tá buscando o quadro que você vai pendurar na parede. E se a gente for mais além ainda, ela não tá buscando furadeira. Ela não tá buscando o furo. Ela não tá buscando o quadro. Ela tá buscando o quê? A sensação que ela vai ter quando ela entrar na casa dela e ver aquele quadro pendurado na parede. Vocês estão percebendo esse caminho que a gente fez? Então, ela não tá preocupada com a furadeira. Ela tá preocupada com a sensação, com a emoção que ela vai ter quando ela entrar na sala dela, no quarto, enfim, e ver aquele quadro pendurado na parede. Porque ela se conectou com a emoção. Isso é do ser humano. Quais são as expectativas que o seu cliente tem em relação ao seu, à sua empresa? Ao seu pet shop? Quais são as emoções que estão por trás disso? E quando a gente tá falando de emoção, no nosso ramo, não é difícil. Difícil seria talvez por um ramo de loja de roupa, por exemplo. A emoção que tá ali em usar a roupa pra uma ocasião, um evento especial. Mas eu tenho que extrair mais isso. Mas a gente tá falando de relações de seres humanos com animais. A gente tá falando de animais que estão dentro das casas das pessoas. Animais que estão dormindo na cama. Animais que estão curando pessoas de depressão. Animais que estão salvando famílias. Animais que estão criando conexões com crianças. Entre crianças e animais. Aposto que vocês já ouviram clientes de vocês relatarem. Nossa, meu filho, ele ama essa cachorra. Nossa, ele ama essa cachorra. Ele brinca com ela todos os dias. Ele fala que essa cachorra é o melhor amigo dele. A gente tá falando de seres humanos com animais. A gente tá falando de uma conexão muito importante. E de uma conexão que tá crescendo cada vez mais. A gente tá falando de dia a dia. A gente tá falando de rotina. A gente tá falando de convivência. É aí que a nossa empresa entra. Exatamente aí que a nossa empresa entra. Então, quais são as emoções? Porque esse é um grande desafio. Atender as expectativas do seu cliente. Superar as expectativas. Satisfazer os seus clientes. Isso. Uma empresa que se dedica. Que tá ali buscando. Ela vai conseguir todas essas respostas. Mas o maior desafio é você entender quais são as emoções. que estão por trás das expectativas dos seus clientes. E quando você entende quais são essas emoções. E você entrega essa emoção pro seu cliente. Com o seu produto e o seu serviço. Acabou. Deu match. Deu match pra sempre, gente. Deu match pra sempre. Seu cliente não vai te trocar. Por nada nesse mundo. Porque você entrega emoção. Você se conecta com ele. Na emoção. E quando você se conecta com o seu cliente. Com a emoção. Você ganha a lealdade do seu cliente. Quando você conecta com a emoção do seu cliente. Você ganha a lealdade do seu cliente. Então, vamos lá. Recapitular. Talvez você esteja pensando assim. Amanda, tudo muito lindo o que você tá falando. Maravilhoso. Tô inspirada. Tô até emocionada. Mas não tô entendendo nada. Tô entendendo chongas. Como assim? Deixa eu repetir a parada aqui. Porque eu falei pra vocês que ia ser uma coisa mais profunda. Que eu queria trazer pra vocês um novo mundo. Um novo olhar. Sobre encantamento de clientes. Um bom atendimento, gente. Um atendimento, assim, é mínimo. É você o quê? Entender as expectativas do seu cliente. Satisfazer seu cliente. Superar. Se você conseguir superar a expectativa. Show de bola. Isso já é incrível. Isso talvez já seja fora do padrão. Já tem empresas que já são fora desse padrão. Ela atende a expectativa do cliente. Ela supera. Ela consegue satisfazer o seu cliente. Isso já é fora do padrão. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso ao longo da live. Mas eu quis trazer esse conceito bom pra vocês aqui no começo. Mas, se você quiser ir além. Se você quiser encantar o seu cliente num nível que ele não vai nem olhar pra concorrente. Que ele não vai nem querer saber. Não vai nem escutar. Ele vai tampar os ouvidos e os olhos dele pro concorrente pra sempre. É você se conectando com as emoções. Então, lembra lá que as pessoas, os seres humanos, eles buscam lealdade. Eles buscam, eles buscam ser leais a algo ou alguém. Só que eles precisam de um motivo. Eles precisam de um motivo. O nosso papel como empresa é dar esse motivo. E qual é esse motivo? Qual é o motivo mais forte que a gente pode dar pro nosso cliente? O motivo mais forte que a gente pode dar pro nosso cliente é entender as expectativas que ele tem por trás dos nossos produtos e dos nossos serviços. E, atrás dessas expectativas, entender o quê? Quais são as emoções que ele está buscando. Quando você encontra essas emoções e você entrega. Você entrega essa emoção pro seu cliente. O seu produto, o seu serviço entrega essa emoção pro seu cliente. Você acabou de dar um motivo que ele precisava pra ser leal a você. Porque você se conectou emocionalmente. E, gente, uma conexão emocional é a conexão mais profunda que existe. É a conexão mais forte que existe. É você criar memórias no seu cliente. É você criar memórias. É você criar experiências. É você se conectar com o seu cliente da maneira mais profunda que existe. Não vai ter concorrente que chegue aos seus pés quando você fizer isso. Ah, mas a área dele é muito maior. Ele tem produto mais incrível. Ele tem serviço mais incrível. Ele não se conecta emocionalmente com o seu cliente. Só você se conecta emocionalmente com o seu cliente. Só isso. Então, é você começar uma busca incessante pelas emoções. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Como que a gente encontraria emoções no que a gente vende, no que a gente faz. Quais seriam essas emoções? Então, vamos imaginar que o seu cliente quer comprar uma cama nova. Tá? Porque o cachorro dele tá precisando de uma cama nova. Ou ele acabou de comprar um cachorro, adotar um cachorro e tá precisando de uma cama. Qual é a emoção? Qual é a emoção que o seu cliente tá buscando por trás dessa cama? As expectativas dele. Que ele tenha um bom atendimento. Que você saiba oferecer a cama ideal. Que você ofereça a melhor cama. Não a mais cara. Que ele não sinta que você quer empurrar nada nele. Mas que você ofereça a cama que vai atender as expectativas. Que vai atender as necessidades. Com um preço bacana, um preço acessível. Essas são as expectativas. Que você tenha um bom atendimento. Que você entenda o cliente. Entenda o que ele quer. Ok. Essas são as expectativas que ele tem. Quando ele entra no seu pet shop e tá buscando uma cama. Mas qual é a emoção que ele tá buscando por trás dessa cama? Qual é o sentimento que ele tá buscando? De repente, ele tá buscando o sentimento de... Chegar em casa. Encontrar a cama do cachorro dentro. Porque hoje em dia, lembre que os cachorros estão cada vez mais humanizados. Os pets são cada vez mais humanizados. Então, aqueles pets que dormiam pra fora. Aqueles pets que dormiam pra fora. Isso já quase... É quase muito difícil hoje você encontrar pets que dormem pra fora. Que ficam pra fora de casa. Eles estão cada vez mais pra dentro da nossa casa. Então, talvez a emoção que o seu cliente esteja buscando seja entrar na casa dele. E ver uma cama confortável. E ver uma cama que atenda as expectativas dele. Que faça sentido aquela cama estar na sala. Não é uma cama que não tem nada a ver com a decoração. Eles estão buscando, sim, objetos confortáveis. Sempre o conforto. E, em primeiro lugar, atender as expectativas. Mas que também faça sentido com a decoração da casa. Com o ambiente da casa. Aquela sensação, aquela emoção de chegar em casa e ter um cachorrinho. O cantinho dele. O espaço dele. Ter uma sensação de família. As crianças brincando com o cachorro. Ficando na cama. É essa emoção que ele está buscando por trás de uma cama. É essa emoção. E como talvez você possa se conectar com o seu cliente. Como talvez você possa entregar essa emoção através daquele produto ou serviço. De repente, você pedir pro seu cliente uma foto. Olha, quando você chegar em casa e você montar todo o cantinho dele. Você pode me mandar uma foto? Você pode me mandar um vídeo? Porque a gente tem uma tradição aqui. Que todas as vezes que tem uma nova cama. Um novo cliente. A gente faz um vídeo. Um vídeo em homenagem ao Instagram. Alguma coisa. Gente, basta você pegar uma foto. Você pegar uma frase. Você pegar uma música legal. E você fazer uma apresentação daquilo. Envolver tudo aquilo. E mostrar. E postar. E marcar o seu cliente. Cara, o seu cliente vai falar assim. Gente, que incrível. Olha o que eu tenho agora. Eu tenho uma nova família. Eu tenho um novo lar. Eu tenho um novo ambiente. Então, você pegar uma foto. Colocar uma frase. Por exemplo. Ah, um lar sem um animal. Sem um pet. Não é o mesmo lar. Colocar uma foto. Colocar uma música. Você se conectou emocionalmente com o seu cliente. Ele viu ali que foi muito além de uma cama. Foi muito além do que uma cama. Você trouxe o que? Aquela sensação de bem-estar. Para que quando ele entrasse na casa dele, ele visse uma cama bacana. Uma cama que faça sentido com a decoração da sala. Uma cama confortável. Uma sensação de família. Uma sensação de felicidade. Você conseguiu trazer emoção para o seu cliente. Você conseguiu se conectar com o seu cliente. É claro, gente, que a viagem. Vou chamar até isso de viagem. Para você encontrar essas emoções é muito mais profunda. Você tem que ter uma análise real. Um raio X do seu cliente. Talvez você, pensando agora. Você vai encontrar um, dois ou três exemplos. Mas a partir de agora. A partir de você. Dessa live. Que você está aqui. Você está tendo acesso a essas informações. Você vai começar a trabalhar a sua cabeça. Para você encontrar esse tipo de emoção. Você vai começar a observar de outra maneira todas as relações. Você vai começar a observar o por trás. As coisas que o seu cliente não diz. Ele não diz. Mas você precisa o quê? Ouvir para você identificar. Você precisa ouvir para você se conectar com o seu cliente. E aí, entra várias técnicas que a gente tem falado aqui durante as lives. Vários momentos que a gente tem falado aqui. Justamente para que você se conecte nessa relação mais profunda. É uma relação muito profunda. Só que é algo que o ser humano hoje, ele busca se conectar emocionalmente. Se a gente for pensar no mundo atual, as pessoas estão cada vez mais afastadas. As redes sociais, o mundo dos celulares, smartphone. Ele conecta as pessoas que estão longe e afasta as pessoas que estão perto. As pessoas, elas sentem falta. Sentem falta de conexão. Elas sentem falta de sentir que a pessoa conhece o outro. Sentir que a pessoa sabe o que você está buscando. E a partir do momento que você, como empresa, se coloca nesse papel de entender as relações. Entender os sentimentos. Entender o que a pessoa está buscando. Buscar aquelas emoções por trás de tudo aquilo. Pode ter certeza que o cliente vai ser leal a você. Ele nem vai saber o porquê. Mas ele vai ter esse sentimento de lealdade. Porque você se conectou emocionalmente. Aqui é a forma mais profunda de se conectar. E, de novo, quando a gente está falando do mercado pet. A gente está falando de um mercado que as emoções, os sentimentos, eles estão estampados na nossa cara. Eles estão estampados com a gente. E como que a gente pode fazer isso, por exemplo, sem pensar em venda. Quando a gente está falando de se conectar com o nosso cliente. Quando a gente está falando de se conectar emocionalmente. A gente está falando de um investimento a longo prazo. Então, eu não estou falando de você fazer uma ação, pensar e tal, para buscar vender mais. Não. O nosso objetivo aqui não é vender mais. O nosso objetivo nessa live de hoje não é vender mais. É você fazer ações para que você tenha clientes fiéis a longo prazo. Ah, mano. Eu estou fazendo isso, isso, isso. Mas você não está aumentando a minha venda. Mas não vai aumentar a sua venda. Não agora. O meu objetivo aqui hoje é te trazer munições e ações. Para que você saiba se conectar com o seu cliente da maneira mais profunda. Para que você saiba fidelizar os seus clientes da maneira mais profunda. E, principalmente, para que você encante os seus clientes. Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, não é venda. E é por isso que a maioria das pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Está fazendo ação. Está se dedicando. Está fazendo coisas que ela nunca fez. Mas ela não está sentindo a diferença no faturamento. Mas isso é um investimento a longo prazo. Você não vai conseguir isso agora. Você não vai conseguir isso agora. Então, quando a gente está falando de emoções, a gente está falando de você fazer ações para extrair essas emoções. Quer ver um exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás? E, gente, eu nem tinha a intenção disso, tá? Acabou que foi assim, indiretamente. Eu fiz um concurso há um tempo atrás. O meu objetivo nesse concurso era fazer com que as pessoas se conectassem mais com o Lorde e se inscrevessem numa lista VIP. Eu queria montar uma lista VIP dos clientes do Lorde, clientes do e-commerce, então clientes do Brasil todo. Eu queria ter mais pessoas nessa lista VIP porque eu iria fazer promoções, ações especiais para essa galera. Mas eu precisava aumentar esse pessoal dessa lista. Então, eu criei um concurso que chamava o Lorde aqui sou eu. Esse concurso, a pessoa tinha que se inscrever nessa lista. Quando ela se inscrevesse nessa lista, ela recebia um e-mail. Esse e-mail tinha um PDF com várias coroas. E aí a pessoa tinha que escolher uma daquelas coroas, customizar como ela gostaria, colocar pedrinha, pintar, como ela quisesse, colocar na cabeça do cachorro, tirar foto e postar. E aí, para quem postasse, a gente ia escolher 10 fotos, 5 ou 10, não me lembro. Então, a gente iria postar nas redes sociais do Lorde e a foto que tivesse mais curtida, mais comentário, ia ganhar 800 reais em compras, uma coisa assim. Até quando eu criei, eu falei, cara, está muito complicado, né? Esse concurso, muitas etapas. Sabe a galera, vai entender. Mas aí eu pensei em outra forma de simplificar. Na época, eu não achei. Falei, ah, vou lançar assim mesmo. E lancei. E a galera começou a se inscrever, comecei a receber um monte de foto. A galera realmente se conectou com isso. Mas, de repente, comecei a receber relatos de pessoas dizendo assim, Amanda, você não tem ideia do que foi para mim participar desse concurso. Eu relembrei anos da minha escola, nas épocas das aulas de educação artística, né? Quem fez aula, quem teve aula de educação artística aí, está entregando a idade, né? Porque hoje não existe mais isso nas aulas. Não foi esse nome, eu acho que é outro. Mas, ah, isso eu consegui relembrar a minha época das aulas de educação artística. Eu consegui me conectar com o meu filho. Foi um momento que eu tive com o meu filho. Foi todo um envolvimento aqui em casa. Para a gente sair, ir na livraria, escolher quais cores a gente usar, qual papel a gente ia colar, como que a gente ia fazer. Depois, todo o nosso envolvimento em relação à foto. A gente quis fazer a foto em um lugar diferente. A gente foi numa praça. Não importa mais para eu ganhar, se eu ganhar ou não. Eu nem estou mais, eu não estou preocupado com isso. Só o fato de eu ter vivido essa experiência, já me valeu muito a pena. Muito obrigada por me dar essa experiência. Comecei a receber um monte de relato assim, gente. Quanto mais eu postava esse relato, mais eu recebia, mais eu recebia, mais eu recebia. Eu fiquei chocada, porque assim, eu não tinha pensado que eu iria ativar isso na pessoa. Que eu iria ativar essa experiência. Que eu iria ativar esse sentimento. E foi isso que aconteceu. A gente criou memórias. A gente criou experiências. E óbvio, né, que os clientes se conectaram muito com isso. Tem gente que participou desse concurso. Gente, isso foi, sei lá, há seis anos atrás. Faz muito tempo. E até hoje, eu recebo pessoas dizendo. Ai, Amanda, nossa, aquele concurso que você fez foi demais. Porque se conectou. Eu, sem querer, não era essa a minha intenção. Eu não imaginava que isso iria acontecer. Mas, sem querer, eu me conectei emocionalmente com as pessoas. E emocionalmente. Então, a partir do momento que você busca conexão emocional, consequentemente, você está trazendo lealdade. Consequentemente, você está trazendo lealdade. A minha ideia aqui nessa live de hoje é abrir sua cabeça. É fazer você dar um giro de 300 e... Não 360, porque você vai voltar no mesmo lugar, né? Mas, de repente, 180, então, 180 para que você consiga dar uma volta e pensar. Caraca, existe um mundo que eu não sei. Existe algo muito além do que eu imaginava. Muito além do que eu sabia. Então, a partir de agora, eu vou pensar em ações. Eu vou focar em ações. Para que tragam esse tipo de conexão. Conexão emocional. Bom, isso era só o começo da minha live. E eu estou já há 40 minutos falando sobre isso. Para vocês terem uma ideia de como a parada é profunda, tá, gente? Mas, o que eu quero trazer agora aqui para vocês são alguns pontos voltados a esse ponto principal, que é a conexão emocional. Basicamente, o que acontece? Quando a gente está pensando em lançar um novo produto, em lançar um novo serviço, quando a gente está pensando nisso, isso, gente, são coisas que vão atrair a atenção do seu cliente, que vai te colocar numa posição legal no mercado, mas um novo produto, um novo serviço, não faz o seu cliente fidelizar com você. Por quê? Porque isso pode ser facilmente copiado. Ah, você lançou um novo produto, um novo serviço, legal, as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão até você, elas vão frequentar a sua loja, mas não significa que elas vão ser fiéis na sua loja. Por quê? Porque isso vai ser facilmente copiado. Quando o seu concorrente perceber que você está tendo sucesso com aquele serviço, que você está tendo sucesso com aquele produto, provavelmente ele vai te copiar. Então, isso não vai te trazer uma inovação, não vai te trazer uma fidelização. Vai chamar a sua atenção, vai atrair cliente por um tempo, mas não significa que o seu cliente vai fidelizar a você devido a esse novo produto, a esse novo serviço. O que faz o seu cliente fidelizar com você são outros pontos que a gente vai trazer, algum deles agora. Para mim, o mais importante é a conexão emocional. A gente já falou aqui bastante sobre isso hoje. Mas eu quero trazer outros pontos para vocês também. Então, primeiro de tudo, atenda o cliente como ele gostaria de ser atendido. A gente tem falado um pouquinho sobre isso nessas lives, mas é fundamental você entender que quando você tem um atendimento engessado, um atendimento padrão, provavelmente ele não vai funcionar. Por quê? Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que são, gente, sensíveis, tem pessoas que gostam de tocar. Já reparou isso? Pessoas que gostam de tocar, elas gostam de pegar, elas gostam de dar beijo, gostam de abraçar. Talvez não agora, nesse momento, né? Mas tem pessoas que elas são mais... Tem um nome para isso? Sinestésica, se não me engano. Sinestésica, eu acho que é esse o nome. Elas são mais sinestésicas, elas querem o quê? Tocar. Agora, tem pessoas que já não querem tocar, elas não querem ter muito contato e elas são um pouco mais secas, são um pouco mais reservadas. Não adianta você se abrir todo, você dar um sorrisão, você querer extrair da pessoa algo que ela não quer falar. Então, você definitivamente precisa ajustar o seu atendimento conforme cada tipo. E como que você vai entender? Você vai ter que ouvir, você vai ter que sentir, você vai ter que ter jogo de cintura, você vai ter que... Só naquele oi, só no jeito da pessoa olhar, você vai ter que literalmente estudar sinais do corpo humano, leitura do corpo humano. O corpo fala, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. O corpo fala. E isso serve não só para as relações relações de amizade, relações de namorados, relações de casais. Isso também serve para relações de clientes. Quando você entende como o corpo fala, quando você entende a leitura, o sinal, para onde a pessoa olha, o comportamento que ela faz com a mão, com o gesto, a respiração, você consegue entender exatamente o que ela está querendo falar. Você consegue entender o inconsciente dele. Então, você estudar um pouquinho sobre isso é bem bacana. Não para você se aprofundar e virar um mestre nisso. Não. Mas se aprofundar um pouquinho nas leituras, na leitura do corpo, tá? Isso é bem legal. Porque você vai conseguir ajustar o seu atendimento conforme o seu cliente. Inclusive, as respostas que você vai dar para o seu cliente vai depender o quê? Das perguntas que você fez. Então, saber fazer as perguntas certas. Escutar as respostas. Escutar as respostas. E o atendimento que você vai dar vai ser baseado nas respostas. Aquela abordagem que você vai fazer em relação ao seu cliente. Isso é fundamental. Segundo ponto é você mostrar que você conhece muito bem o seu cliente. Sabe aquele tipo de frase que o cliente fala assim? Nossa! Era exatamente isso que eu estava buscando. Não, mas é exatamente isso que eu queria. Nossa! Mas é bem isso mesmo que eu estou precisando. Esse tipo de resposta que você tem que ter buscado do seu cliente. Mostra que você conhece ele. Mostra que você que mostre para o seu cliente como se você tivesse uma câmera na casa dele. Que ele fala assim não, mas não é possível. Isso é exatamente isso que acontece na minha casa. Então, por exemplo olha eu aposto que quando você chega em casa o seu cachorro faz aquela festa, né? Faz aquela festa talvez ele até faça xixi talvez ele até fique muito muito animado com você e talvez até ele nem coma durante o dia quando você sai de casa, né? Nossa! Mas é exatamente isso como é que você sabe? Eu sei porque é dessa maneira que ele se comporta aqui. Quando você deixa ele aqui ele dá para perceber que ele fica super triste ele fica um cachorro diferente. Quando você chega ele muda completamente. Você já ouviu falar em ansiedade de separação? Você já ouviu falar sobre isso? Talvez isso seria bacana você aprofundar um pouquinho mais porque tem algumas técnicas para que o seu cachorro não sofra de ansiedade de separação. Como você não está na sua casa você não está percebendo o que ele está vivendo. Isso é bacana para que você consiga deixar ele viver num ambiente mais saudável para que ele fique mais feliz porque ele pode estar sofrendo com isso. Então até às vezes você acha que ele não gosta de pet shop mas não é que ele não gosta de nenhum pet shop ele não gosta de ficar longe de você. Então ele está sofrendo com essa ansiedade. Cara você se conectou emocionalmente com o seu cliente. Você deu uma informação para ele que talvez nunca ninguém tenha dado. Talvez na cabeça dele o cachorro dele não gosta de nenhum pet shop mas não é que ele não gosta de nenhum pet shop ele não gosta de ficar longe do dono. Então o pet shop mais incrível mais maravilhoso da concepção do dono não vai ser bom para o animal. Por quê? Porque ele não gosta de ficar longe do dono. Então você saber mostrar exatamente para o seu cliente o que você sabe que está acontecendo na casa dele trazer uma informação trazer um conteúdo que você é antenado que você estuda que você conhece sobre o assunto você está se conectando emocionalmente também com o seu cliente porque você vai trazer uma informação que talvez ele não sabia que ele estava fazendo mal para o cachorro dele quando ele chega e faz festa por exemplo. quando ele chega e fica ali ativando aquela animação do cachorro isso é ansiedade e separação tem outras coisas também não sou uma expert nisso mas eu já li algumas coisas sobre isso então talvez ele está ativando aquilo no cachorro dele quando você traz essa informação você se conectou emocionalmente com ele poxa talvez eu esteja fazendo mal para o meu animal deixa eu estudar um pouquinho mais sobre isso então para que eu traga uma vida mais saudável para ele. Tá? Outro ponto legal é você direcionar o foco para o cliente certo tá? Nada nada vai ser perfeito para todo mundo então lembra que a gente falou lá de você conhecer o seu cliente ideal conhecer a sua persona ideal você conhece então você vai focar nisso no seu cliente ideal você não vai conseguir agradar todo mundo você não vai conseguir agradar todos os clientes você não vai conseguir agradar com o seu tipo de atendimento quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês como que funciona o nosso atendimento online no e-commerce? A gente faz tudo muito personalizado o cliente escolhe tecido escolhe cor escolhe a cor do bordado então é tudo muito personalizado então o cliente ele entra em contato ele faz a compra dele ou ele entra em contato antes de fazer a compra e aí ele dá uma olhada no nosso Instagram as estampas que ele gosta a gente sugere outras só que a gente precisa primeiro entender o que o cliente gosta o que ele quer às vezes o cliente quer ir para o lado do pink às vezes ele quer ir para o lado do nude então a gente tem que entender para mostrar as opções o que fica legal ou não e aí gente teve uma cliente que entrou em contato ah eu queria ver uma cama ah legal como que você gostaria dessa cama e tal ah não sei você que tem que me sugerir mas como que você gosta como que é o tipo da cor que você gosta não você que tem que me falar o que fica legal você que tem que me mostrar todas as opções a gente está tentando aqui buscar para ter um direcionamento porque o leque é muito amplo eu acho que a gente tem sei lá gente mais de umas 150 estampas entendeu então como que eu vou mostrar tudo para ela isso é impossível ou seja esse tipo de cliente sinceramente é um cliente que é muito complicado que o cliente ele não vai me mostrar um direcionamento ele não vai me mostrar o que ele o que para onde ele quer ele quer ver por exemplo 150 opções para daí talvez ele decidir eu não posso perder esse tempo porque esse tempo que eu vou mostrar 150 opções para talvez ele decidir se ele vai comprar ou não é um tempo que eu posso atender 5 ou 10 clientes que já viu que já tem uma ideia que já sabe o que quer e com isso eu consigo dar uma agilidade nesse atendimento então é óbvio que a gente foi ali a gente atendeu é uma pessoa que se eu falar para vocês acho que deve fazer umas duas semanas que todos os dias se chama no whatsapp a gente mostra uma coisa ah mas não é isso bem que eu quero mostra a outra está ali está fluindo uma hora talvez essa pessoa vai comprar mas esse não é o meu cliente ideal não é o cliente que eu vou focar eu quero um cliente que já saiba o que exatamente pelo menos um norte do que ele quer ele quer uma cor ele quer um tipo de uma estampa ele já sabe mais ou menos o que ele está buscando a gente dá as opções e ele diz isso sim isso não agora aquele cliente que não tem ideia e não sabe se vai ficar bom e você manda as medidas e não sabe se vai dar para o cachorro a gente fala não mas vai dar conforme o peso e tal é possível com certeza você vai conseguir ah mas será ah não sei eu estou em dúvida então assim esse tipo de cliente não é o meu cliente ideal eu vou atender muito bem mas não é o meu cliente ideal o meu cliente ideal é aquele cliente que entende mais ou menos o que ele quer já sabe mais ou menos a cor já tem um norte do que ele está buscando certo e eu vou só ajustando eu vou só afinando ali eu vou só dando o toque final olha isso aqui fica legal com isso essa cor que você escolheu não vai ficar muito bem porque nessa foto o tom não está bem o tom do tecido deixa eu tentar te mostrar uma outra foto e a gente vai ajustando para encontrar o perfil para encontrar o produto ideal para aquele cliente que ele está buscando mas quando o cliente tem um perfil muito complicado que o atendimento não flui esse não é o meu cliente ideal então buscar o seu cliente ideal focar no seu cliente ideal porque com isso você vai ter um tipo de atendimento que vai você vai ter uma base você vai ajustando conforme as reações do cliente mas focar naquele porque você não vai conseguir satisfazer todo mundo 100% das pessoas com um tipo de atendimento então você vai focar o seu cliente ideal outro ponto legal é você calma que tem uma coisa aqui que eu queria falar para vocês calma aí ah tá é a última coisa porque eu queria saber onde eu tinha colocado essa informação aqui é o último tópico outra coisa bacana é você gente fazer o seu cliente se sentir à vontade no seu espaço quantas vezes não vai gente na sua loja e conversa assunto nada a ver conversa por exemplo assunto sobre um evento na cidade um ponto turístico da cidade conversa sobre família se abre um problema que ela teve de saúde um problema que ela teve sabe quando você conversa de assuntos que não estão relacionados com o seu negócio isso deixa a pessoa faz com que a pessoa se sinta mais à vontade se sinta até amiga então isso é super natural quando a gente está falando de varejo de ter clientes que você converse de assuntos aleatórios só não vai conversar de política porque pode dar problema inclusive esse cliente pode parar de frequentar o seu pet shop se vocês tiverem divergência política tá então evita esse assunto mas fora isso você vai criar uma conexão diferente poxa eu gosto tanto de ir lá conversar com a fulana ah eu gosto tanto de ir lá e a gente fala sobre outras coisas a gente fala sobre outros assuntos quando você está conversando com assuntos que não estão relacionados com o pet shop você vai conhecer o seu cliente mais ainda você vai conhecer as ideias dele você vai conhecer as expectativas você vai conhecer os sonhos você vai conhecer as dores os obstáculos que os seus clientes tem e com isso você vai fazendo a analogia para o mundo pet então você vai entendendo cada vez mais como é o seu cliente você vai fazendo o que? o raio x do seu cliente eu sei que a gente muitas vezes não tem tempo né gente às vezes tem cliente que vai lá quer ficar a tarde inteira conversando eu sei disso eu não estou falando para você fazer isso com todos os clientes mas esses clientes que tem essa abertura que querem conversar busque dar uma atenção conversa um pouquinho talvez você não consiga ficar a tarde toda mas conversa um pouquinho e logo você diz olha agora eu preciso ir lá resolver alguma coisa fulano vai te atender por aqui mas dá essa atenção porque ele está buscando essa atenção ele quer conversar com você e aí você vai criar uma conexão além do mundo pet certo? eu tenho clientes que eu fiquei amiga clientes que eu fiquei amiga porque eram clientes que estavam sempre ali sempre conversando a gente falando de outras coisas a gente acabou criando uma conexão até mais profunda ainda de amizade e talvez isso tenha acontecido com você também outro ponto legal gente é você fidelizar os seus clientes com a teoria da pirâmide invertida ou seja a teoria da pirâmide invertida é o cliente aqui no topo tá? abaixo do cliente estão os vendedores estão os líderes estão os gestores e com isso e com isso vai conseguir sustentar todo esse atendimento então em cima está o cliente o foco é um atendimento perfeito o foco é um atendimento incrível certo? ou seja o cliente é o motivo que justifica todo o trabalho é o motivo que justifica todo o seu negócio o foco é total no cliente e abaixo dele está toda a retaguarda para conseguir fazer com que isso funcione de uma maneira perfeita uma insatisfação de um cliente uma reclamação uma sugestão né? então com isso você vai quando você trabalha dessa maneira com o cliente no foco e toda a retaguarda você vai conseguir mudar o seu pensamento você vai conseguir mudar a maneira que a sua empresa age e vai focar efetivamente no cliente e fazer com que todo mundo trabalhe pensando o que? no foco do cliente na satisfação do cliente na experiência do cliente e aí é o seguinte nosso ponto aqui a gente está indo para a reta final uma coisa bem legal é você pensar que para aqueles clientes VIP você vai trazer um tratamento VIP mas quem são os clientes VIP? lembra que a gente falou da lei de Pareto? ou seja 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus clientes 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus clientes esses 20% são os seus clientes VIP você precisa identificar quem são esses clientes VIP quem são os 20% que estão trazendo 80% do seu faturamento até 80% né gente essa regra ela não é tão perfeita talvez seja um pouquinho invertido mas é até 80% mais ou menos em relação a isso então quem são esses clientes? quem são esses clientes? identifique quem são eles e traz e crie um tratamento VIP para esses clientes por exemplo você vai criar um clube em que esses clientes vão estar e nesse clube esse cliente ele vai ter preferência de horário ele vai ter desconto exclusivo ele vai ter bonificações exclusivas ele por exemplo vai ter uma além disso ele vai ter algo diferenciado um tratamento diferenciado um serviço que ninguém tem um serviço que é exclusivo para esse grupo então identifique quem são esses clientes da lei de Pareto a gente vai pensar aqui na lei de Pareto como regra quem são esses 20% dos seus clientes e pense no tratamento VIP para eles por exemplo quando a gente está falando de banco não tem os clientes que são black então por exemplo no Bradesco tem os clientes do Bradesco Prime no Itaú acho que se não me engano é personalité ou seja eles identificam quem são esses clientes e eles colocam esses clientes nesse clube e tem tratamentos diferenciados é a mesma coisa que a gente vai fazer identificar quem são esses clientes e a gente vai colocar eles em um tratamento diferenciado então basicamente são três passos quando a gente está falando de encantar clientes vou resumir tudo em três passos primeiro primeiro de tudo cliente novo você vai ter que fazer o que? atender as necessidades dele depois você vai surpreender os seus clientes surpreenda esses clientes com mais muito mais então qual que é a necessidade dele? ah eu quero deixar o meu cachorro limpo cheiroso eu trouxe aqui para um banho essa é a necessidade dele talvez a primeira necessidade que ele entre na sua loja como é que você vai surpreender ele? você vai surpreender talvez com um laço diferente com um penteado diferente com um perfume diferente com um presente diferente com um mimo diferente nesse primeiro atendimento você vai superar as expectativas você vai entregar muito mais do que o seu cliente está esperando o seu cliente está esperando o que? ele vai buscar o cachorro dele e encontra o cachorro dele bonito, cheirosinho todo limpinho você vai superar essa expectativa você vai criar algo a mais algo a mais você vai superar essas expectativas e o último ponto o último ponto seria o que? você prolongar essa experiência prolongue essa experiência crie outros serviços crie outras experiências conforme o seu cliente vai 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 frequentando a sua loja sabe uma coisa muito legal? não tem plano de cargos e carreiras para pessoas para funcionários né? ah, depois de um ano você vai atingir o cargo tal você vai começar a ganhar mais já pensou em fazer um plano de não seria esse nome mas criar um outro nome sei lá um plano de de fidelidade por exemplo para o seu cliente olha, depois que quando você está seis meses frequentando aqui você passa a ser cliente ouro quando você é cliente ouro você tem acesso a isso isso e isso depois de um ano você vai passar a ser cliente tal você vai ter acesso a isso isso e isso então pensar em criar um plano por exemplo de fidelidade para o seu cliente com isso ele vai sentindo que ele vai percorrendo uma jornada dentro da sua empresa e que ele vai ganhando preferências que ele vai ganhando bonificações que ele vai ganhando benefícios conforme ele vai ficando mais tempo com você conforme ele vai fidelizando com você isso é muito legal você trazer essa jornada aí para o seu cliente eu acredito que seria um sucesso viu? mesmo?